... Olha, vocês estão aí no YouTube, estou vendo vocês aqui, e as pessoas estão vendo vocês na casa. Deputado, você leva essa mensagem, vamos defender o nosso país, esse país recebeu uma mudança judiciária. Parece que vocês estão com medo de fazer essa mudança. O povo está fazendo... E agora, na recepção do Prêmio Destaque Mulher 2021, com a presença do deputado Túlio Gadelho, diretamente para o canal de frente, com a Ana Maria. O troféu Mulher Destaque 2021, a Sônia Gomes, que não pode estar aqui, mas mandou a sua representante. Eu quero convidar a Goretti para estar recebendo a homenagem. Obrigado. 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 Queremos a secretária municipal Lúcia Gomes para estar recebendo a sua homenagem das mãos do deputado federal Túlio Gadeira. Lúcia está destacando como secretária de finanças do município e que também foi assessora na gestão passada do ex-prefeito José Matriota. Presidentes, quero agradecer a Deus por esse momento, a minha família que sempre me apoia, ao nosso amigo Itamar, pela sensibilidade do prêmio, e dizer que hoje eu assumo a secretária de finanças do município de Afogado da Engazeira, que, homens, eu sou a primeira mulher a ocupar essa função no município. Boa noite a todas e todos. Primeiro, esperar a minha satisfação em estar aqui com tantas mulheres guerreiras, com tantas mulheres que têm uma história nessa cidade, nessa região, nesse estado e nesse país. É uma grande felicidade porque esse evento é também promovido pela imprensa local. E é muito importante a gente referenciar o trabalho da imprensa nos últimos anos, que vem combatendo fake news. As fake news se tornaram uma doença no ambiente político e democrático. E cabe aqui um reconhecimento ao trabalho do jornalista comunicador Itamar. Parabéns, Itamar, pelo prêmio, mas parabéns, sobretudo, pelo trabalho que você realiza como comunicador, como uma figura da imprensa local. Uma salva de palmas para Itamar, essa grande liderança, esse grande exemplo a ser seguido. Senhoras e senhores, primeiro, eu fico muito feliz em receber esse prêmio em nome de Fátima, porque reconheço nela uma mulher que representa tudo isso que eu falei. Uma mulher que tem esse compromisso com a informação, com a verdade, com o combate às fake news e à desinformação. Uma mulher que vem quebrando paradigmas da nossa sociedade e vem trazendo um olhar mais sensível para as mulheres, para as pessoas negras, para as pessoas com deficiência, para a população LGBT, para as pessoas de situação de rua, para essas minorias, que a gente sempre fala minorias, mas que, na verdade, são as grandes maiores do Brasil. O Brasil é um país extremamente desigual e a gente tem um caminho muito longo a percorrer pela frente. A gente precisa olhar para as pessoas mais vulneráveis, principalmente nos dias de hoje. Hoje temos mais da metade da população brasileira em situação de insegurança alimentar. E isso quer dizer, no Abril Itamar, que mais da metade da população brasileira não sabe o que vai comer na próxima semana. Não sabe se tem comida suficiente na dispensa no armário da sua casa. Hoje a gente tem 19 milhões de brasileiros passando fome. Passando fome que não tem o que comer hoje isso representa quase 10% da população brasileira. Mas isso é decorrente ao desemprego, à inflação, à falta de compromisso que o atual presidente tem com o seu verdadeiro povo, com o povo brasileiro, com o povo mais oprimido e marginalizado. Esse prêmio reconhece, ali em Itamar, acima de tudo, essas mulheres que têm uma luta com várias desigualdades. Mulheres enfermeiras, mulheres políticas, mulheres vaneadoras, mulheres profissionais liberais, empresárias, comunicadoras, cantoras. Essas mulheres que inspiram mulheres. E muito foi cobrado a Itamar sobre outras mulheres que deveriam estar aqui. Mas eu quero dizer que Itamar fez muito bem em escolher cada uma dessas mulheres. Porque são mulheres que são inspiração para outras mulheres. Então agora, salva de palmas para as mulheres que foram premiadas aqui e que merecem esse prêmio. Por serem mulheres que são inspiração. E por estar em um evento de mulheres, eu não poderia Itamar vir aqui e não falar de uma figura que hoje está no comando desse país e que representa todo o oposto daquilo que nós queremos para as mulheres brasileiras. Um presidente da República que disse a uma mulher deputada que ela não merecia ser estuprada porque era uma feia. Então, fora Bolsonaro! Fora! Misógino, racista, homofóbico. Esse não é o governo que a gente quer. Temos que dizer isso porque ele não nos representa e não representa esse povo, o povo brasileiro. É verdade, é verdade. A gente precisa sempre. E é isso. E esse é um ambiente democrático. E esse é um ambiente democrático. E eu estou em um ambiente democrático. Com tantas lideranças mulheres que concordam e discordam. Mas eu tenho certeza que as mulheres que estão aqui e que construíram sua história não concordam, não concordam com o que a figura do presidente representa para esse país. O Brasil pode muito mais. Então, como hoje eu queria as mulheres, hoje eu queria homenagear as mulheres, eu queria dizer que existem muitas mulheres em trabalhos temporários, muitas mulheres em subempregos no Brasil, que existem muitas mulheres enfermeiras que não são valorizadas. E aqui nós tivemos mulheres enfermeiras sendo premiadas. Essas mulheres, elas lutam por igualdade. Essas mulheres não lutam por privilégios, elas lutam por igualdade de condições no mercado do trabalho. Elas lutam por igualdade de salário. E olhem que todas essas mulheres trabalham muito mais do que muitos homens, porque elas têm dupla jornada, tripla jornada, cuidam de casa, cuidam da família. Então, é reconhecimento de um país reconhecer também a remuneração igualitária dessas mulheres, os direitos que elas devem ter quando elas se afastam por conta de gravidez e situação de doença. É isso que a gente luta. Por igualdade. Por igualdade para as mulheres. E eu queria aqui parabenizar todas as mulheres aqui presentes. Primeiro, dizer que eu sempre fui muito bem acolhido nessa terra. Às vezes que estive aqui afogado na engazeira e a região do Pajéu tem uma característica típica no estado de Pernambuco, que é o acolhimento, a sensibilidade e a cultura desse povo. Então, por fazer muito tempo que eu estive aqui, eu queria me despedir com um verso. Um verso chamado Saudade. E para as mulheres que estão aqui, esse verso traz sempre um semblante feminino, porque ele começa dizendo dos versos teus entre as flores, deixando as veleques cores. Colia que espreme as dores num saudoso coração. Flor que brota em soledade, disse amor e amizade. Que teu nome tem de saudade, filha da separação. Eu tenho essa flor querida dentro do meu peito e escolhida, que ela vejo refletida da ausência do cruel rigor. Pois é uma voz amante que me fala a cada instante de um coração distante palpitar também de dor. Parabéns às mulheres. Obrigada. 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 Obrigada.